Olá, internautas do Via 41. Após um trabalho de investigação da Delegacia Territorial da Polícia Civil, os policiais encontraram um corpo em estado avançado de decomposição na região do Ponto Bahia, zona rural de Ionápolis. O corpo estava em decúbito ventral, encapuzado com uma lesão na cabeça e com as mãos amarradas com fio de telefone. A polícia investiga se a vítima trata-se do entregador de lanches, identificado por Jean Pereira dos Santos Júnior, de 21 anos, que desapareceu na última segunda-feira, dia 27. O delegado de plantão da Polícia Civil, Dr. Hermano Costa, realizou o levantamento cadavérico, juntamente com a equipe da Polícia Técnica. O corpo foi encaminhado para o IML de Ionápolis, onde aguarda o reconhecimento de familiares. Via 41, na direção da notícia. Via 41, na direção da Polícia Civil, Dr. Hermano Costa, realizou o levantamento cadavérico,